E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Acústico Cidade Nova. E hoje temos essa novidade maravilhosa que é o Matheus, que vai estar aqui ministrando conosco, e apresentando um pouco do seu trabalho e contribuindo para a nossa obra, que é a obra do Senhor. Então, a palavra está com ele, que Deus abençoe. Olá pessoal, graças e paz, que o Senhor abençoe a sua vida. Nós estamos felizes e grátis ao Senhor por essa oportunidade. Estamos aqui na Igreja Batista Cidade Nova, para o Acústico Cidade Nova, para esse tempo novo que nós estamos vivendo. E felizes por essa oportunidade de estar adorando ao Senhor, bem-dizendo ao Senhor. Aqui comigo está o Túlio, e nós vamos celebrar ao Rei dos Reis e nos alegrarmos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém? 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 Música Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente Crer Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu afago Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Abraça-me 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 Com seus braços de amor Quero ser Quero ser Quero ser Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência Voltar à inocência Tormir Torno-me Independente E deixo de simplesmente Crer Eu não posso viver Longe do Teu amor Senhor Não posso viver Longe do Teu afago Senhor Eu não posso viver Longe do Teu abraço Senhor Abraça-me 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 Senhor Abraça-me Senhor Com Teus braços De amor Abraça-me Senhor Abraça-me Com Teu abraço De amor Abraça-me Senhor Com Teu braço De amor De amor Que o Senhor te abençoe Aonde você estiver nos ouvindo Que o Senhor possa falar contigo Através desses louvores Eu já quero agradecer A Igreja Batista Cidade Nova Pelo convite Ao pastor Reinaldo A toda essa equipe A essa diretoria maravilhosa A Waslan Que está coordenando esse projeto Tão lindo Tão maravilhoso Ao meu querido Alessio A toda a coordenação Dessa igreja linda Com estrutura fantástica E que tem separado Um ambiente Pra abençoar a sua vida Você que está Do outro lado Nós louvamos a Deus Pela Igreja Batista Cidade Nova E por esse projeto lindo Acústico Cidade Nova E tamo junto Vamos de música Túlio Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele veio o sim e o amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta Abre Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curado Eu vou Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi Eu aprendi A te adorar Pelo que és Dele veio o sim e o amém Somente dele Mas ninguém A Deus Seja o louvor Se Deus Fizer Ele é Deus Se não Fizer Ele é Deus Se a porta Abre Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença Jovem é Ele é Deus Ele é Deus E se curado Eu vou Ele é Deus Se tudo der Certo Ele é Deus Mas se não der Continua Sendo Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Pra sempre Serás Deus Eu não adoro Pelo que Ele faz Eu adoro Pelo que Ele é Ajo que houver Pra sempre Serás Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta Abre Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus Se curado Eu for Ele é Deus Se tudo der Certo Ele é Deus Mas se não der Vamos declarar mais uma vez Se Deus Se Deus Fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta Abre Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença Vier Ele é Deus E se curado Eu for Ele é Deus Se tudo der Certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Ele é Deus Quando todos dizem não Ele é Deus Quando as circunstâncias dizem não Ele é Deus Quando o empecilho vem Ele é Deus Se a muralha vier Ele é Deus Se a mentira vier Ele é Deus E quando todos viram as costas Ele é Deus Ele é Deus Ele tem o domínio Ele tem o domínio Ele tem o controle Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Nós adoramos pelo que Ele é E acha o que houver Pra sempre Pra sempre serás Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acha o que houver Pra sempre serás Deus Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Mas se não der Continua sendo Deus E pra sempre Ele é Deus Aleluia Aleluia Aslan Quer falar alguma coisa? Você está de parabéns, cara Nós estamos felizes demais Mesmo sendo um programa gravado Nós conseguimos sentir a presença de Deus aqui E é isso que nós queremos transmitir pra vocês Que estão nos ouvindo E que vai nos escutar Que vai nos assistir Essa igreja está de parabéns Aslan, eu estou muito feliz Muito feliz mesmo Túlio, estamos juntos Que Deus abençoe vocês Vamos de música? Te agradeço, né? Pastor Reinaldo, parabéns Igreja linda Deus te abençoe Deus abençoe toda a liderança Meu amigo Alessio Que está aqui nesse momento Deus abençoe, estamos juntos Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Com todo o meu ser Por tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Eu te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido Em meu lugar Em meu lugar Te agradeço Jesus Te agradeço Eu te agradeço Te agradeço Por tudo Por tudo o que tens feito Por tudo que vais fazer Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que tens Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Eu te agradeço Eu te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço, meu Senhor Eu te agradeço por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus Te agradeço, eu te agradeço Te agradeço, te agradeço Por me libertar e salvar Por ter morrido em meu lugar Te agradeço, Jesus Te agradeço, com todo o meu ser Eu te agradeço Te agradeço Que esse amor possa invadir a sua vida Que o amor dele venha sobre nós Que o amor dele venha sobre nós E que o amor dele venha sobre nós Eu quero ensinar essa canção pra vocês Que o amor dele venha sobre nós Que o amor dele venha sobre nós Venha sobre nós Que Deus abençoe Que Deus abençoe Deus abençoe a Igreja Batista Cidade Nova Deus abençoe a toda a diretoria Pastor Reinaldo, Aslan, meu amigo Foi tudo muito top Túlio Que Deus abençoe vocês E até a próxima Tamo junto E até a próxima